Música Hoje vai ter a possibilidade de inaugurar a segunda loja na cidade de Adela Então eu consegui fazer uma loja tão linda, pra dar acesso a moda, a família brasileira, com preços cruz Sejam realmente muito, muito felizes aqui na Caeta, tem muito espaço pra cada um vencer É isso que a gente faz aqui, compartilha o nosso melhor, compartilha o melhor, é isso Música Nossa, realmente preço baixo em qualidade Caído é mais pra você Música Música